No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, Eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai, e diz a este povo, Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu, Até quando, Senhor? Ele respondeu, Até que sejam desolados as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Tchau, tchau.